Oba, 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 20 graus marcam aqui no estúdio, segundo o que diz ali atrás, e está a ficar fresquinho. Eu já estou aqui há pelo menos uma hora e meia e isto não aqueceu muito mais. Mas pronto, eu espero não ter que trazer novamente o aquecedor aqui para o estúdio, porque já está arrumado e acho que não faz muito sentido, já estamos praticamente a acabar o fevereiro. Mas quem sabe, quem manda aqui, não somos nós, é o tempo, pronto, por isso. Pessoal, bem-vindos a mais um podcast, todos aos molhos, cá estamos, todos numa grande salganhada, numa forró, numa rolé, não, isso não, pelo menos ainda não. E estou preparado para vos contar mais umas perpécias, contar-vos mais umas ideias, mesmo com estes olhos bugalhados de quem trabalhou até às 11 e chegou a casa esteirado e... E o que vale é que eu adoro fazer isto. Bom, vamos a isso. Bem, pessoal, os temas de hoje, ou para hoje, que eu trago aqui para o podcast, acho que é o 32, há 32 semanas que andamos a fazer isto de seguida, sem parar. Obrigado, obrigado por estares a assistir, por que continuares a ir firme e ir-te que nem uma barra de ferro. A apoiar, a dar, a apoiar com essas visualizações, que é tudo o que eu peço, e as vossas mensagens. Obrigado mesmo. Hoje os temas são, e como já perceberam pelo título, tabu. O tabu do sexo em Portugal. Isto tem que ser falado, e eu vou falar no meu ponto de vista, muita gente já falou sobre isto, e ano após ano esta ideia do tabu vai se diferenciando, vai sendo diferente. Mas eu tenho a minha teoria e as minhas ideias. Passamos depois para o tema seguinte, que é a influência do porno no dia-a-dia das pessoas. Bem, eu sei que este podcast não vai ser monitorizado ou rentabilizado pelo YouTube, ou whatever, por causa de todos estes títulos, mas faz parte. De vez em quando temos que fazer umas coisas assim com estes títulos, porque também temos que falar sobre isto. Mas eu tenho, sim, essa necessidade de falar também sobre isso. E depois passamos para o tema, também um pouco sensível, não é? Até que ponto, o que é que eu escrevi aqui? Até que ponto estamos a trair alguém? Eu não falo isto por mim, porque eu não faço isso, nunca traio ninguém. Mas eu vejo coisas. E vejo muitas coisas. Bem, já vamos lá. Vamos só rapidamente, dez escondinhos, para o best jingle ever, como vocês já sabem. E depois voltamos aqui a atacar estes assuntos, que são, são... Nham, 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 nham. Tem muito celidia. Vamos a isso, pessoal. Lá, dez segundinhos, não custa nada. Lá, dez segundinhos, não custa nada. Hum, ah... Ora, então... Epá, bem-vindos, outra vez, bem-vindos sempre, aqui, todos aos molhos. Obrigado, novamente, por estares a assistir, por teres e estares constantemente aqui comigo, a ouvir estas babuqueiras, que às vezes, babuqueiras, babuzeiras, que às vezes não são, até fazem muito sentido. E hoje eu espero que seja mais um daqueles dias em que faça algum sentido. Pelo menos a minha cabeça faz. Espero que para vocês também. Bom, o tema é, obviamente, baseado no sexo tabu em Portugal, podia ser no Brasil, podia ser whatever, mas que até tem, e aquilo que eu vou contar de algumas experiências que tive, é comparado com outros países, principalmente a Alemanha, onde eu passei por algumas das coisas que eu vos vou contar, e eu acho que até já vos contei algumas. E o que é que eu acho? Epá, eu acho que ano após ano, eu parece que de vez em quando vou tendo esta reciclagem de informação, esta reciclagem de alguns temas na minha vida, e o tabu do sexo continua a ser um grande tabu em Portugal, comparado, atenção, comparado com outros países, muito mais abertos, e quando digo abertos, abertos, não é, escancrados, abertos a este tema. E eu noto um pouco isso, mas cada vez menos. Atenção, o que é que eu quero dizer com cada vez menos? Epá, quando eu tinha, quando eu era teenager, os meus 17, 18, 19 anos, 20 anos até, eu comparo isso com o dia de hoje, com o presente, epá, e aquilo que eu vejo, epá, e eu trabalho num sítio perfeito para ver estas coisas, vocês já sabem, eu trabalho na FNAC, e, e eu vejo imensas pessoas, eu vejo, sei lá, mais de 2 mil pessoas por dia, talvez, de todo o género, feitios, nacionalidades, whatever, se calhar até já vi alguns aliens, mascarados, whatever, não sei, mas eu estou num spot fixe para ver estas coisas. E, eu vejo muita coisa, e os meus 20 anos, não são os 20 anos de agora de alguém, pá, este pessoal já nasce com, já nasce, já vem, já vem, pá, para o mercado do sexo, com um andamento, mas com um andamento, que antigamente, é pá, eu vou-vos dar uma ideia, eu lembro-me de estar na escola, e isto na escola, estou a falar no ano, sétimo ano, whatever, e na altura já havia aquela ramboia, homem-mulher, rapaz-menina, homem-mulher, rapaz-menina, e aquilo que se fazia na altura, que eu me lembro, de ter participado de algumas ramboias assim, do género, era para ir atrás do pavilhão, não é? De um dos pavilhões da escola, e, e tocar aqui, tocar ali, aquelas meninas com o seio mais, avantajado, é, tocar ali, é pá, era coisas assim, claro que não isto não é com 20 anos, é mais, é mais, mais novo, mas, isto é só para dar o exemplo, hoje em dia, é, mano, eu vejo com cada coisa, para já, a maneira como as mulheres, meninas, whatever, se vestem hoje em dia, não tem nada a ver, com, há uns anos atrás, e eu não estou a discriminar, não estou a dizer que não devem, toda a gente é livre de fazer o que quiser, whatever, só estou a comentar, é totalmente diferente, na altura usava-se, se calhar, no máximo, aquela saia até ao joelho, e, com um grande saco de pão, não é? Tipo vestido, não é cuequinha, não é fio dental, whatever, era um sacão mesmo, se não fossem uns colões bem grossos, hoje em dia, é, é pá, é aquilo que é, e eu, meus amigos, eu vejo, eu vejo, e chego, chegava, agora já não tanto, a fazer concursos, entre mim e, e colegas, à porta da loja, a ver, quantas pessoas entram de mini saia, quantas pessoas entram de cinto, porque há mini saia, e há o cinto, que ainda é mais pequeno que a mini saia, e chegámos a fazer, concursos, para ver quem é que contava, as mulheres que entravam sem sutiã, ou a quantidade de mulheres que entravam sem sutiã, e, e digo-vos uma coisa, é estrondoso, eu sei que são fases, houve uma fase, do que é girem andar sem sutiã, ver-se ali os nipples, ver-se ali, os bicos do fogão prontos a acender, não estou a dizer que não devem, eu vou discriminar, estou só a comparar, o que era, e o que é agora, isto para chegar à conclusão, que, já não há tanto tabu, assim, pelo menos, não no pessoal mais novo, em gerações, sei lá, nos milénios, ou até um bocadinho antes, se calhar um bocadinho antes não, mas a partir dos milénios para cima, esse tabu está cada vez mais desaparecido, cada vez mais novos, há ali aquela experimentação, e há aquele, e há aquele, e há aquele, mais, há uns anos atrás, dar-se um beijo, em alguém, era, 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 era um passo enorme, na altura dos meus pais, então, isso devia ser uma coisa mesmo exorbitante, devia ser quase, beijaste, casaste, está feito, you kiss, you marry her, you gonna marry her, não, e, agora, o beijo, isso é, isso é quase, isso é quase gratuito, o pessoal, nas escolas, nas faculdades, whatever, onde seja, o comprimento é quase beijo na boca, quase, é ali mesmo, já arroçar ali, já, ali o canto da boca, escorregou-se, desculpa, ah, não faz mal, ah, 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 que são, que são exercidas e executadas hoje em dia, tanto por homens como por mulheres, é de uma, é de um nível elevadíssimo, hoje, hoje, uma minissai é tão normal, um decote gigante é tão banal, eu vejo, eu vejo raparigas a entrar lá na loja, e eu, e eu, e eu, e eu fico a pensar, é por isso, e atenção, que não é uma desculpa, não é uma desculpa, para as pessoas fazerem isso, mas eu vejo a pensar, damn, é por isso que se calhar existem tantos, tantos assédios, ou é por isso que se calhar existem tantas, tantas pessoas, ah, não sei, eu não sei qual é o nível de violações em Portugal, whatever, nem quer saber, não é isso que eu estou a lhe dizer, mas gera a tentação de pessoas que não estão bem, não é? Porque isto são pessoas que não estão bem, claro que não é desculpa, volto a dizer, não é desculpa, mas, mas às vezes, parece que está a pedir, obviamente que não está, obviamente somos livres de fazer, e de andar vestidos como quisermos, tenho que dizer respeito, e estas pessoas que fazem estas maldades, ou estas barbaridades, são pessoas que não estão bem, e isso não é desculpa, obviamente não, mas, mas dá que pensar, ah, será que se ela não fosse contra o tipo de roupa, aquilo teria sucedido, ah, mas pronto, isso é o tema, não quero pensar nisso sequer, não estou a dizer que não devam usar, desse tipo de roupa, não é isso que eu estou a dizer, atenção, estou só a comparar, e às vezes aquilo passa-me pela cabeça, mas não estou de modo algum a dizer que é por causa disso, claro que não, e a diferença, dá uns anos para cá, para agora, é tão grande a nível da parte sexual, que, que inclusive, a parte de, de, do mesmo género, estar, em relação, a namorar, a casar, whatever, há cada vez mais, eles sempre existiram, sempre houve pessoas gays, sempre houve pessoas bissexuais, mas cada vez mais, é mais notório, porque, hoje em dia, o pessoal de agora, não se preocupa tanto com isso, ou também, eu acho também, não se devem preocupar com isso, para mim, é uma coisa normalíssima, e voltamos ao tema, que outro dia, me estava a acontecer no Instagram, imensas perguntas, se eu gostava de, de gays, se eu, se eu ficaria com algum gay, por dinheiro, whatever, blá 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 blá, quem seguiu a história, percebeu aquilo que eu estava a dizer, e, e para realçar, não, não sou gay, sou heterossexual, e, cada vez mais, isso demonstra mais, e eu vejo lá, também, esse exemplo, e eu acho que já contei, algumas histórias destas, histórias, que são realidades, são coisas que eu presencio, de grupos de jovens, irem para, lá para a zona gaming, para as cadeiras gaming, whatever, aquela long spot, mesmo atrás, ao pé do, do escritório onde eu estou, e, eu, acabo, às vezes, por ouvir cenas que, que nem, bem, só, até só alguma imaginação, para perceber isso, e, e eu já, presenciei com os meus olhos, rapazes, em cima de rapazes, comentários, se calhar, não estão próprios, para estar ali, mas pronto, é por aí que eu vejo, que o tabu, está quase, quase a desaparecer, com esta nova, com estas novas gerações, não só com esta geração, mas com algumas gerações, acho que a partir dos milénios, para a frente, cada vez mais, se veio a desinibir, essa parte, mas ainda não estamos, eu acho, como, como, em alguns países, inclusive, na Alemanha, e eu lembro-me deste caso, eu já não viajo há alguns anos, não sei, se calhar já não sinto tanta necessidade de viajar, adoro viajar, mas como já viajei para tanto sítio, e como agora não tenho ninguém especial, para fazer isso, whatever, também não penso muito nisso, mas naquela altura, e eu penso que isso já foi em, aí já nem sei presenciar a data, mas, já foi há alguns anos, quando eu estive na Alemanha, duas semanas, foi a cena mais bizarra, que para mim, na altura, aconteceu, porque eu na altura, tinha que ir bem comprido, bem comprido, não, não como tive há pouco tempo, mas com uma fita, apanhado, era mais magrinho, mais fininho, não era tão baca, não era tão grande, e, e fui para casa da minha tia, a materninha do meu irmão, estava lá, estava lá um dos meus primos, e, e aquelas duas semanas, para mim, foram, foram, foram semanas de, conhecimentos e desenvolvimentos, neste aspecto, não no sentido em que houve sexo, ou que falámos sobre isso, mas, deu para perceber a liberdade, que lá havia, nesse sentido, e eu continuo a achar que há, e eu vejo, eu vejo isso por alguns programas televisivos também, eu já nem sei em canais, é que dão nas nossas tvs, mas há programas que dão à noite, duas, três da manhã, em que tu vês uma montra de homens ou mulheres, e as pessoas estão deste lado a escolher o date que querem, nos, nos, atenção, vocês devem saber o que eu estou a falar, alguns de vocês, e eu contigo na Alemanha, nessa altura, sei que fui passar o Natal e o Ano Novo, Estou-me aqui a lembrar de ser, eu já me escondo, a primeira, a primeira reação que eu tive, foi um país frio, óbvio, na altura, fui para Dulcão Dove, Dulcão Dove, uma comunidade portuguesa grande que havia lá, que ainda há, claro, e, o meu primo, obviamente, como era, o granhão que era, quando ele vinha cá a Portugal, era sempre, para a baixa, para as docas, whatever, e lá, influenciava também o pessoal, nesse sentido. E o que é que aconteceu? Mal o Bruninho chega lá, a primeira coisa que acontece é, epá, não sei o quê, se calhar vamos experimentar a sauna, a sauna comum, aquilo, são umas piscinas de água quente, depois tem umas chaunas, tem não sei o quê, e estavam para aí, menos de 3 graus, menos de 4 graus, havia neve, e eu, epá, na boa, trouxe calção, está-se bem, não sei o quê, bababá, fomos para a sauna, e a primeira coisa, que vamos para os balneários, e a primeira coisa que acontece, quando eu entro nos balneários, não é mais nada menos, que eu começo a ver o pessoal todo a tirar os calzões, e eu, oh Deus, onde é que eu me vi meter? E viram para ele, oh Vítor, então mas, isto é o quê? Ah sim, isto é, é uma sauna de nudismo, nudistas, eu nem sabia onde meter, eu nunca tinha feito tal coisa, eu nunca tinha feito nudismo, nunca tinha feito nada, aliás, aliás, eu não estava meramente preparado, nem psicologicamente, nem fisicamente, eu hoje em dia sou um homem que, que faz a sua aparação, não é? Corta a sua relva, mas na altura, eu era um autêntico afro, Jesus, e a minha humilhação, epá, ninguém ligou para isso, toda a gente se cagou para isso, mas na minha mente, obviamente, toda a gente ia ficar a olhar e, oh, wow, the biggest bush ever, e eu senti um, bem, awkward, muito estranho, mas a cena aqui é, já nessa altura, para eles, fazendo o dismo assim, com qualquer pessoa, whatever, era muito, muito comum, continua a ser, e não é só isto, porque eu digo isto, de ser muito comum, isto que vos vou contar agora, totalmente real, e, totalmente verdade, e, e isso é que me deixou assim, um bocado, a pensar na liberdade, no liberalismo sexual, daquele país, daquela zona, eu não cheguei a ir, porque eu tive que pôr um ponto final na cena, mas o meu primo, no dia a seguir, veio com novas ideias, veio com novas ideias, e lembrou-se, ah, espera, não foi este primo, foi o irmão dele, na casa dele, no sítio dele, queria, que eu, fosse com ele, mais as amigas deles, para o hotel, acho que era o apartamento, de uma delas, já não me lembro quantas é que eram, e, ele estava a dizer, ah, vamos até o apartamento delas, vamos lá, jantar, não sei o que, papapá, mas antes passamos na sauna, e eu pensava, uma sauna pública, ou whatever, então, a ideia era, o prédio, onde uma das raparigas morava, tinha uma sauna, do prédio, parece que era comum, em alguns sítios lá, e, obviamente, todos naked, e, eu tive que pôr um ponto final, naquela altura, ah, eu estava com, não sei, não sei se foi receio, não sei se foi inexperiência, não sei o que foi, mas eu sei que não fui, não quis ir, não me senti à vontade, ah, a cena lá, o meu primo, depois estava-me a explicar, que a cena lá, era, primeiro começas com sexo, primeiro começas a explorar, a pessoa sexualmente, fisicamente, e depois é que passam para o intelectual, eu achei aquilo, tão diferente, tão diferente, na altura, não fiz nada, não por causa disso, mas porque não estava preparado, psicológico, não estava preparado, língua diferente, pessoas diferentes, sítio diferente, não estava à vontade com todas as pessoas, não estava nem sequer a pensar nisso, hoje em dia seria diferente, claro, mas na altura, também era muito mais novo, não tinha, assim, tanta experiência quanto isso, não me sentia nada à vontade, não fui, disse ele que não me aposia ir, inventei uma tanga qualquer, mas uma coisa tão liberal, tão, é pá, tão do género, ok, são as minhas novas amigas, prazer, blá blá blá, vamos à sauna, vamos à sauna, todos nós, primeira vez, fisicamente a pessoa, e depois, se te interessar, então conheces a melhor, é um bocado estranho, mas que para mim, fez um bocado sentido também, porque acabaram-se aqueles tabus, aquelas ideias, sei lá, ah, não, hum, pá, assim não, é uma espada de dois gumes, de duas pontas afiadas, primeiro, podes logo descartar uma pessoa, por ela não ser, hum, ia dizer interessante, mas isso é, é bué parvo, se calhar até digo um grande anão, porque, hum, tu quando conheces a pessoa, o intelecto da pessoa, hum, muito provavelmente, vais gostar, também, dela, porque, não sei, não sei se é a maneira correta de pensar, mas, eu estou a ver mais ou menos desta maneira, tu gostando dela intelectualmente, da pessoa em si, não sei se vais lá, tipo, ah, que nojo, aí não, isso não é para mim, hum, acho que não é assim, é mais fácil tu descartares a pessoa logo, fisicamente, ah, não gosto dela, e depois nem quer saber mentalmente, do que o verso, eu acho que, eu acho que é por aí, e por isso, essa ideia também, acho que não é assim, muito boa, mas é muito diferente lá, cá em Portugal, não chegámos a esse ponto, eu acho, também porque não temos assim saunas, como lá, lá como está sempre, está sempre, pronto, o frio do inverno é bem superior ao nosso, e neve com fartura lá, em alguns sítios, claro, como cá, mas cá é mais, muito mais lá para o norte, e Serra da Estrela, hum, o calor, até o vinho, bebiam quente em alguns sítios, para isso só teria uma ideia, aqui acho que também, também, mas lá era coisa muito, muito, muito normal, bom, tabu do sexo em Portugal, cada vez menos, isso cada vez está a desaparecer mais, cada vez, desaparece mais, e é um nível, que é capaz de ser assustador, e cada vez desaparece mais ainda, porque temos uma comunidade cada vez maior, brasileira, e os brasileiros são máquina nisso, são, e eu vejo pelas minhas colegas de trabalho, todas elas têm 50 mil histórias, deste género, e que contam ao pessoal, e o gajo fica, louco, que é isto? Que é isto, menino? E por aí vai, de bandeja, pronto, acho que vamos passar ao tema seguinte, e este tema, aqui não sei, até que ponto é, também ligado, interligado, aqui é o primeiro, e até mesmo o último, a influência do porno, no dia-a-dia das pessoas, e o que, qual é a influência, do porno, apesar de, toda a gente, toda a gente, muitas, pessoas, que nojo, epá, não há pessoa que eu não conheça, que não veja um pouco, se calhar uma outra pessoa, se calhar genuinamente não vê, mais virados para a religião, e quando eu estou a dizer vê, não é como sentar um fim de semana, e estar a ver séries a fio, não é isso que eu estou a dizer, é aquela visita esporódica, para fazer manutenção, não sei, pelo menos uma parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, que eu conheço, faz este, vê, não é nenhum tabu, apesar de haver muitas entidades, pessoas, companhias, ou whatever, que acham que, que não é bom, por isso é que, tentam fechar sites, como o Pornowub, como outros sites, vai sempre a ver, sempre houve, vai sempre a ver, e quanto mais complicarem a vida, as pessoas para não verem, pior é, eu acho é que tem que haver, uma estrutura, tem que haver, uma relação, de consciência, com este tipo de material, não é, não é estar a expor, pessoas que não querem, crianças, ou whatever, tudo isso, obviamente, é horrível, mas, ok, ele existe, e vai sempre existir, agora, aqui a questão é a influência disto, no nosso dia a dia, e principalmente, nas pessoas mais desceptivas, a deixarem-se influenciar por isto, e o que eu vejo, principalmente, é nos jovens de hoje, e quando eu digo vejo, é porque falo com as pessoas, e as pessoas têm muito este, essa ideia, pá, que, o homem, que a mulher, neste caso, a mulher, só gosta de homens, com, com, com tripé, entre as pernas, e, tripé, quando eu digo tripé, também de um braço, quase, toda essa ideia, que, o porno, está a passar para as pessoas, tipo, sei lá, também há porno, de, com pessoas com, pronto, tiny one, comparado com, big, 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 é mais, os tamanhos grandes, que estão disponíveis, nessa indústria, que pequenos, e, isso ilude imenso, também, os homens, e eu vejo isso muito, pelos teenagers, que ficarem com a ideia, que, nasceram com algum problema, nasceram com, um pênis pequeno, e, quando vamos a ver, estão, estão dentro da média, até, muitos acima da média, e nem tem essa noção, porque o porno, visto em demasiado, e depois, falado com pessoas erradas, poderá dar a volta, e, criar ideias erradas, sobre aquilo que é, e, outro dia, estava a ver o stream, de umas moças, de uma moça americana, e, ela tinha juntado lá, uma carrada de, de amigas também, e, estavam a falar, exatamente desse tema, e, eu achei engraçado, porque, partilhava um bocado, de algumas das ideias, que eu também tenho sobre isso, que, começaram a falar de, ah, o que é que era um homem ideal, para mim, blá, 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 e acabaram por chegar, obviamente, ao coiso, não é, ao dito cujo, ah, o que é que era um tamanho ideal, para vocês, amigas, blá, 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 elas a dizer, e, 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 e uma delas, ah, para mim, tem que ser assim, assado, não sei o quê, ah, para mim, não pode ser muito grande, não sei o quê, eu uma vez, tive com um enorme, não sei o quê, mas depois, magoava-me imenso, blá, 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 isto para chegar à conclusão, que todas elas, depois no final, ah, estavam a falar, e decidiram, ah, então, qual é o tamanho ideal, para vocês, e, 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 todas gostosas, que estavam lá, todas estavam a dizer que na média, ah, 5 a 6 inches, que agora já nem me lembro qual era o tamanho, ah, vamos pôr 6 inches, 15.24, umas quantas falaram em 5, por isso, bem, é para concluir que, as 5 popozudas, todas gostosas, gostavam deles numa média, nesta média, e que este 15.24 é, uma média superior à americana, elas estavam a dizer que a média lá era, 3 e tal, 14 e tal, por isso, está muito acima da média, que até elas, que elas têm para lá, ah, e, e, se 5 popozudas, gostam deles assim, intermédios, ah, nem é pequeno, nem é grande, nem estoira tudo, epá, eu que digo, o porno, vai arrebentar muitas das mentalidades, infelizmente, e principalmente nestes 9 jovens, que deviam ter um bocado mais de consciência, e perceber, se é mesmo pequeno ou não, ok? ah, o outro da mulher tem um, e o canal tem um certo tamanho, comprimento, a maior parte dele está nestas médias, por isso, maior do que isso é para estourar, há quem goste, obviamente, e há quem não goste, ah, agora, chegar aqui à conclusão que, esta juventude, não se devia deixar levar por, por estas ideias erradas, para já, se isso os afeta, não vejam tanto porno, ponto, ah, ah, e, e se querem continuar a ver, epá, não se deixem levar por isso, o que interessa é que, é que ela, a tua parceira goste de ti, goste de estar contigo, ah, acho que esse é o principal objetivo, e depois também tu vais perceber se ela gosta ou não gosta, logo, rapidamente, na primeira, na primeira vez que o fizerem, hum, a não ser que ela seja uma bitch, e, invente tudo, bom, eu acho, eu acho que, isto para, terminarmos aqui este assunto, do dia-a-dia, terminaram-me, que ainda há aqui um bocado a falar sobre isto, hum, eu vejo, eu vejo muito, e vejo alguns colegas também, nesta mentalidade já, que é, tudo o que pensam, não é tudo, mas boa parte de coisas que pensam, quando falam, vem em redor disto, do porno, hum, hum, vem em roda, imagens que têm na cabeça, hum, fetiche que criaram com, com o ver porno, hum, quer queiras, quer não, se vires isto muito regularmente, torna-se um vício, obviamente, hum, hum, e a tua mentalidade vai rodar em volta, em volta deste tema, e, e tudo em que vais pensar e ver, e, e até se calhar tentar, é em roda disto, o que não, o que não é bom, é péssimo, se estás neste ponto, desiste de ver, e limpa a tua mente, porque estás numa conversação com alguém, e só te vêm ideias disto e daquilo, porque ela baixou-se e pensas em qualquer coisa, ela fez aquilo, hum, isso não é bom, quer dizer que estás viciado, e que as tuas influências, estão só em roda do porno, isso é mau, não faças isso, se estás assim, tens de te limpar, limpar, oh God, hum, onde é que eu ia, hum, deixa-me só fazer aqui, e, uma continuação, por causa do timing, da, da câmara, até que ponto, estamos a trair alguém, bom, este não é por, não é por, experiência própria, mas é por coisas que eu, outra vez, eu vejo, por coisas que eu vejo, que sinto, que, que me dizem, e que eu fico até, de facto, um bocado, horrorizado, pá, eu percebo, eu percebo e não percebo, percebo, percebo porque é que as pessoas, hum, hum, eu percebo quando uma relação não está boa, hum, e a outra pessoa sabe que aquilo não vai, não tem, não tem pernas, eu percebo que a tendência, é se conheces alguém mais interessante, e, hum, e que gostas mais, e que estás até a ganhar sentimentos, percebo que essa pessoa comece, não é, a investir na outra, mas também não percebo, porque, porque primeiro deve-se falar logo com aquela pessoa, explicar que a situação não está bem, isto e aquilo e aquilo, e deixar logo os pratos, os pratos bem limpos, e eu também percebo, que isso não acontece, porque a pessoa tem medo, de perder aquela pessoa, hum, e daí não sabe o que fazer, normalmente, o que deves fazer é contar, não é, falar, principalmente falar, não deixar chegar a esse ponto, mas chegando a esse ponto, eu percebo as duas partes, também não percebo as duas partes, whatever, mas aquilo que, que me faz mais confusão, é aquilo que eu vejo, hum, mais em concreto, e, neste caso, porque trabalho naquele sítio, eu vejo algumas coisas, e essas coisas, sei lá, eu, eu acho isso um bocado estranho, e principalmente, principalmente, o que me choque é saber, que há pessoas, com as suas namoradas, com as suas mulheres, whatever, que, estando na loja, estão constantemente a dar, e a largar a asinha, a tudo que é mulher bonita, e isso faz-me muita confusão, hum, porque, ou uma ou outra, eu ainda hei de encarar as pessoas, e falar com elas diretamente, sobre, bom, sobre isto eu já falei, hum, sobre aquilo que eu queria abordar mesmo, se a outra pessoa, te desse também, não é, se deixasse entrar naquele joguinho, do, do, do quase assédio, hum, o que é que tu farias? Eu ainda hei de perguntar isso a essas pessoas, porque, é, eu vejo-as, sempre a, a espicaçar, sempre a fazer aquele joguinho, aquele olhinho, aquele, aquela conversa cerrada, aquilo, hum, e depois fico a pensar, se a outra pessoa deixasse, eles iam ter um caso, e se acontecer, é porque é muito bonito fazer, fazer isto assim, sem, sem qualquer, hum, interesse, parece, não sei, se me estou a fazer entender, hum, eu gostava de saber se a pessoa em si, ou se as pessoas em si, iriam em frente com a situação, se é só, não é, cão colada não morde, era um bocado por aí, mas isso, isso já tem-me um bocado, e até que ponto, é que isto é triro ou não? Naquele caso, não sei, as pessoas têm, namoradas tão giras, whatever, mesmo não fossem giras, têm namoradas, hum, e sentem a necessidade de, de se andarem assim, é pá, não sei, é pá, o flirt no trabalho nunca matou ninguém, agora, depende do nível de flirt, não é, depende se estás sempre a dar em cima da pessoa, depende, se, é pá, há vários níveis de flirt, e os níveis que eu vejo, são níveis muito agressivos, tanto que há casos, que eu vi que deram em traição, obviamente, hum, mas há outros casos, é que eu não sei, tenho dúvidas, em relação a se deu ou não deu, e a minha, e a minha ideia, até que ponto é que isto é trair, até que ponto é que tu, não beijando, hum, não tendo sexo com a pessoa, sem contacto, hum, qualquer um físico, chega a ser traído ou não, e, hum, eu acho que depende muito da tua ideia por trás disto tudo, porque se na tua ideia, se houver uma abévia, se houver um sim da outra pessoa, tu sabes que vais trair, então isso para mim é logo traição, agora se estás ali só no flirt a passar o tempo, e sabes que dali não passa nada, porque não queres nada, pá, isso é outra coisa, vai sempre haver, vai sempre haver, eu lembro-me ter uma chefe, hum, uma chefe lá na FUNAC, que, pá, e era só brincadeira, aquele flirt amigável de colega, que já sonhasse há uns anos, que me davam uns tal-taus no rabo, umas chapadinhas, pá, de vez em quando, estava ali baixo, apanhando-me qualquer, pum, me dava-me assim umas brelaitadas, e eu acabei por também entrar no jogo, e dar-lhe ela também, pá, trau, trau, hum, mas, eu não era comprometido, eu via isso acontecer com pessoas comprometidas, com namorados, com maridos, hum, mas também não achava mal, porque não passa dali, é só aquela camaradagem, hum, entre as pessoas, se levares um tal-tau na bunda, e percebes que há ali um flerte, há ali um piscar, há ali uma parte sedutiva, claro que isso, hum, é bem caminho andado, para se calhar uma traição, mas ali, naquele caso, e como em muitos outros casos, hum, aquela palmadinha, é mesmo só de, de camaradagem, é como o jogador da bola, levar aquele tal-tal, um balneário, vai jogar, hum, não é, não é flerte, não é só aquela camaradagem, e ali eu acho que, que aquilo também era assim, agora, aquilo que eu tenho visto, hum, aquilo que eu já vi, hum, eu acho que deixa de ser, eu acho que é quase traição, porque basta a outra pessoa, também fazer, também dar aquele flerte, para aquela pessoa, que aquilo vai, vai queimar, aquilo vai herder, e isso é traição, e estar ali, é como, está na pesca, está ali à pesca, está ali a ver, qual é que pega, tudo que vem à rede é peixe, e depois, ainda mais, pessoas, que mentem, não é, porque apanham oportunidade, percebem aquela oportunidade, que pode haver, de haver, de haver, um caso ali, nem que seja só, hum, one night, só aquela, aqueles, aqueles bardalhanços, aquela foda da noite, e chega, já está, mas, que chegam a mentir, dizer que não tem namorada, ou a mulher, para só conseguir esse lance, isso é traição, óbvia, hum, mas na mente deles, se calhar não, como ela não sabe, isso não é traição, não sabe, não sabe, não houve nada, é um bocado, é um bocado assustador isto, é pá, eu como não, como sou apologista, não faças ao outro, aquilo que não queres te façam a ti, eu nunca sequer pensei dessa maneira, eu, eu por duas vezes, na vida, passei por uma situação parecida, parecida, similar à traição, mas, uma se calhar, até pode ter sido considerada traição, agora que eu estou a pensar nisso, mas, mas por um motivo, e eu vou explicar, qual é o motivo, eu sempre parei, a tempo, sempre, sempre parei a tempo, e, sempre tive a consciência, que não deveria fazer aquilo, a carne foi fraca, durante um ou dois segundos, mas depois, parou-se a tempo, mas, da primeira vez, eu parei na mesma, não, 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 não aconteceu nada, mas, mas deixei enrolar aquilo um bocadinho, hum, porque eu estava chateado com a pessoa, hum, porque tinha a ideia, que a pessoa também me estava a trair, e estava, obviamente, já bêbado, hum, já foi há muitos anos, e, foram só uns beijinhos, e depois eu tomei consciência, o que é que eu estou a fazer aí, parei, hum, e da segunda vez, nem sequer estava bêbado, simplesmente, aquilo estava, já a encaminhar para a cena, e eu, hum, onde é que me estou a meter, base, hum, hum, mas, eu acho que a primeira vez, pode ser, é certamente considerado traição, beijinhos e whatever, não passou disso, mas, mas esteve naquilo, mas por causa que a mente humana vai até onde vai, se tu estás ali, com grandes provas, que foste traído, e a outra pessoa não sabe que tu sabes, hum, e depois foi, de viagem não sei para onde, que os colegas trabalham, e sabes que ali foi rouba dó, que ali festa, que ali cena, a tua mente não está bem, e naquela altura, eu acho que já estava a dar as últimas, e já estava, ah é, então também, também estou a fazer o mesmo, hum, não sei, não sei concluir, bem, a situação já foi há alguns anos, mas, se calhar, isso pode ter sido considerado, não sei, hum, é chato, é chato, isto de, até que ponto estamos a trair, depois depende do ponto de vista da outra pessoa também, hum, mas tudo o que envolva, sentimentos, pensamentos, com outra pessoa, é isso para, e se calhar já é traição, por isso, se tu estás bem, com a tua namorada, ou com a pessoa que conquistás, não tens sequer que estar a pensar nisso? Bom, também, também não queres ter uma namorada que te pergunta, ah, o que é que achaste daquela atriz do filme? Não caias nesse, não é, nessa, nessa armadilha, não é? Ah, é gira, chepadão na trombola, é gira, é gira, é gira que eu é, que graças, hum, mas também não deve ser 880, 880, mas é, é um, são casos, é uma situação complicada de se perceber, eu acho que o ideal é mesmo, se gostas da pessoa, mantém-te fiel, porque também, se gostas da pessoa, esses pensamentos nem sequer te ocorrem, e quando passam pela cabeça, é mesmo, a 3 mil à hora e nem fixa, é, é só, aí ela é gira, ok, bom para ela, eu tenho a minha, whatever, mas, há de facto casos, em que eu acho que já começa a ser, e que não acaba por ser nada, porque a outra pessoa, não tem coragem, não faz, whatever, mas isso para mim é quase, é praticamente traição, pelo menos, eu pensei, é um flirt de tal nível, que, não sei, bom pessoal, foi os temas de hoje, 3 temas, espero que tenham gostado, já sabes, dá a tua opinião, deixa aí embaixo, se quiseres dar sugestões também para os próximos podcasts, para algo que eu possa falar aqui, que também me reconheça e identifique, estás à vontade, tens aí, aqui em baixo, tens Spotify, tens WhatsApp, não, WhatsApp não tens, porque eu não tenho o meu contato, mas tens o Instagram, podes, na boa, fazer-me esses pedidos no Instagram, estás na boinha, eu estou lá, para te ouvir, ou para te ler, pessoal, obrigado por terem assistido, até um próximo podcast, e vão vendo aí os vídeos, pá, estejam à vontade. faz conta que tu é em casa. Tchauzão. Skibush. Skibush.